O meu avô lá na Paraíba, pai do meu pai, parte de pai, era aqueles católicos roxos, sabe? Idólatra mesmo assim, de raiz. E ele tinha um altar dentro da casa dele, cheio de santos, cheio de imagem, tinha um monte. Dentre as que ele tinha lá, mais ou menos umas 50, tinha uma estátua de um galegão deste tamanho assim. E ele colocava no... Você sabe que aquelas casas do Nordeste, as paredes que dividem os cômodos, elas não vão até em cima. Telhado assim, as paredes assim, e aí tem aquele vazão. Aí no corredor, no corredor que dava de frente para o quarto de vovô, de frente para o quarto de vô, o vô colocou uma tábua assim, de 30, atravessando de uma parede para outra, e colocou o galegão lá em cima. E ele dizia, esse galegão que protege a casa. Ele é o protetor da casa, o galegão. Aí meu pai viajou daqui de Brasília para João Pessoa, lá na Paraíba. E João Pessoa, ele pegou o ônibus Rurícula, lá para a roça, conhecido como Sapé. Sapé, lá na Paraíba. E meu pai estava indo para lá com uma missão que Deus tinha dado a ele. E que missão era essa? Ganhar vovô para Jesus. Só que vovô, não gostava de crente. Você está entendendo? Aí meu pai chegou lá, abraçou a mãe, abraçou o vô. E aí começou a ser divagazinho, né? Meu pai começou a pregar para o vô, e o vô disse, não meu filho, eu não... Esse negócio de crente aí, eu não gosto não. Mas pai, e essas imagens, esses negócios? Não meu filho, isso aqui é, isso aqui é meus protetores, isso aqui não. E olha ali meu filho, meu filho, você está vendo aquele galegão ali em cima ali? Meu pai distorce, pai. Aquele ali é que protege a casa. Meu pai falou, sabe quem protege a casa, avô? É o Deus da Bíblia. Não é esse galegão aí não, pai. Se eu tenho que largar esse negócio, parar com o negócio. Isso aí é apenas uma imagem, feita de barro, por mão de homens. Que tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não escuta. Agora o nosso Deus, não, vô. Ele é vivo, pai. Ele é vivo. A gente ora, a gente fala com ele. E a Bíblia diz que os ouvidos dele estão atentos para ouvir o meu e o teu. A Bíblia diz que os olhos dele estão sobre a terra, contemplando os bons e os. A Bíblia diz que ele conhece o nosso deitar e o nosso. A Bíblia diz que ele sonda os nossos pensamentos e esquadrinha o nosso coração. A Bíblia diz que antes que saia sequer uma palavra da nossa boca, ele já sabe o que nós vamos falar. Ele criou o sol, ele criou a lua, ele criou as estrelas, ele criou o homem, ele criou os animais, ele criou a natureza, ele fez os céus e a terra e o mar. Ele é o único e verdadeiro Deus, papai. O senhor não quer passar para a lei de crente não? Ele disse não. Meu pai falou, pô, eu vou fazer uma oração, pai, e essa noite Deus vai te dar uma experiência. Você vai ver que esses negócios, dessas imagens aí, não é o que o senhor está pensando. Aí vovô, à noite deitou para dormir, lá eles dormem cedo, não tinha energia elétrica na época, era só na base do candeeiro, né? Ou na vela. Vovô foi dormir. Quando foi de madrugada, a vovô teve uma experiência. Acordou aos gritos de madrugada. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Meu pai levantou, foi correndo. Que foi, papai? Que foi, que foi? Eu vou lhe contar um negócio aqui, meu filho. Eu não sei se você vai acreditar em mim. Você está vendo que seu pai é um homem de idade, de experiência. Eu não estou para contar historinha de mentira, mas eu vou lhe contar algo aqui e você... Eu não sei se você vai acreditar. Por conta, pai? Ele disse, meu filho. Quando eu estava deitado para dormir, já quase pegando no sono, com o olho meio aberto assim, a porta do quarto aberta, de lá eu vendo o galegão lá em cima da tábua. Pô, meu filho, tu acredita que o galegão deu um pulo de lá aqui embaixo? Garrou no meu pescoço, querendo me matar enforcado, meu filho. Meu pai disse, eu acredito, papai. Credito. Credito. Eu falei para o senhor, papai, isso é coisa do inimigo, papai. Pô, meu filho, eu não quero esse galegão aqui, mas não. Você dá um jeito de levar ele para Brasília? Não. Para Brasília, papai? Vai nada. Mas não. Aproveita e já leva logo tudo, meu filho, porque eu vou passar para a lei de crente a partir de hoje. Eu vou entregar a minha vida a Jesus. Esse teu Deus realmente deve ser o único e verdadeiro Deus. Esse Jesus verdadeiramente pode mudar a minha vida. Amém.